Salve galera do canal Didio com mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, hoje estamos com esses dois caras aqui, esses dois monstros, o Playstation 5 Fat e também o Playstation 5 Slim. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um comparativo entre essas duas máquinas. É importante que se diga que esse comparativo nós não vamos ter comparativos de performances, de hardware, de software, até porque nós temos aqui o mesmo desempenho, o mesmo hardware, o mesmo software para os dois consoles. Isso não muda absolutamente nada. O que muda aqui entre esses dois consoles é que o Slim nós temos um console aqui de 1TB e o Playstation 5 Fat nós temos um console de 825GB. Mas a maior mudança, como vocês sabem, é na questão visual do console, estética do console. Qual a diferença de tamanho entre os dois? Aqui vocês podem ver os tamanhos da caixa, que são muitos diferentes, mas aqui nós vamos abrir os dois consoles e vamos ver estruturalmente o que mudou, tamanho, peças, o que acompanha, o que vem em um, o que não vem em outro. É desse assunto o nosso vídeo de hoje. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom galera, vamos falar um pouquinho sobre as caixas. Nós tivemos uma redução bem interessante com relação ao tamanho delas. A largura da caixa do Playstation 5 Slim tem apenas 43cm. Na parte de altura nós temos 35.5cm de altura e na parte aqui de profundidade nós vamos ter 16.8cm de profundidade. Então diminuiu bem a caixa do Playstation 5 Slim, então diminuiu bem a caixa do Playstation 5 Slim, tá? No caso do Playstation 5 Fat, nós vamos ter aqui uma largura de 47cm. Altura, nós temos aqui 42.9cm e de profundidade nós vamos ter aqui 17.5cm de profundidade na caixa do Playstation 5 Fat. Aqui nós tivemos uma mudança considerável com relação também ao tamanho e com relação também do peso dos consoles. No caso do Fat, nós temos aqui o Fat com disco, nós temos 3.9kg de peso, tá? No caso do Playstation 5 Slim com disco, nós temos 3.2kg, então reduziu bastante. No caso do Fat Digital, nós teremos aí 3.2kg de peso, e no caso do Playstation 5 Digital, nós vamos ter 2.6kg de peso, no Playstation 5 Digital. Tamanhos, altura aqui no Fat, nós temos 39cm e na altura do digital, nós temos aqui no Slim, nós temos 33cm, tá? Comprimento 36cm, nós temos aqui no Fat e no Slim nós temos 21cm de comprimento. Agora, de largura, nós vamos pegar aqui na parte mais larga, que é a parte do disco, né? Que é a parte mais larga do console. Nós temos aqui na parte do Fat, 9cm de largura e na parte do Slim nós temos 7cm de largura. Uma das maiores diferenças que nós temos também é com relação às tampas, tá? Aqui, nas tampas, nós tivemos uma redução violenta na parte de construção. Por quê? Primeiro ela é dividida em quatro partes, essa tampa, tá? E você vai perceber que nós temos aqui duas cores diferentes, por incrível que pareça. Nós temos aqui um White Piano, que é aquele branco, que brilha muita marca de dedo e arranha muito fácil, tá? Na parte de baixo nós temos uma parte fosca, essa parte barriguda aqui, que parece um Playstation 5. A galera falou que é o Playstation 5 Slim grávida, mas nós temos uma parte aqui fosca, ou seja, são duas cores. Isso é interessante por quê? Para a Sony ganhar dinheiro, porque consequentemente, como são quatro partes, ela pode fazer várias partes dessa capa e você pode ter um Playstation 5 até em quatro cores. Uma das mudanças que eu achei válida também, é muito mais fácil você abrir esse console do que abrir o console FAT, tá? As garras deles é de clique, né? Ele encaixa. E como essas capas são finas, tá? Diferente da do FAT, que são muito mais grossas, elas são finas, então fica muito mais fácil de tirar. O que não acontece do Playstation 5 Slim, no caso, é você danificar e riscar o seu console. Acontecia muito no FAT, quando você tirava as capas do FAT, né? Agora, a capa do FAT, nós vamos ter capas interessas, né? Nós temos o lado de um lado e o outro lado, né? O diferencial aqui é que a capa é bem resistente e bem dura. No caso aqui do Playstation 5 Slim, você pode ver que é uma capa e um pedacinho de plástico muito fininho. Isso quer dizer um custo menor para a Sony para fabricar esses consoles. E essas partes aqui, essas travas, era o que riscava muito. O meu, ele é riscado, como vocês podem ver aí, porque eu sempre estou trocando. Eu tenho uma capa vermelha que eu sempre tenho que ficar trocando, que às vezes eu gosto de trocar de cor. Você acaba tendo que riscar, danificar na hora de você tirar. E no caso do Slim, isso não acontece. Então, fica muito mais fácil de tirar essas capinhas, porque elas são mais molengas. E as travas, elas são posicionadas diferentes, né? De clique. Então, fica muito mais fácil de você tirar, como vocês podem ver aí no vídeo. Vamos falar um pouco na parte de construção dos nossos dois consoles, tá? Dá uma olhada só. Com relação ao cooler, vamos começar pelo cooler, para você ver como é a queda de construção, né? Vai ficar muito mais barato a Sony fazer esse console, do que fazer o PlayStation 5 FAT. Perceba que no FAT nós temos uma grelha de proteção. No caso do Slim, a Sony retirou essa grelha de proteção. Ou seja, fica muito mais barato a gente fazer um console como esse, tá? Uma outra coisa que muda, que eu acho, não sei se é benéfico ou não, né? Nós vamos ter aqui os M2, onde a gente coloca os M2 em diferente posição. No caso do FAT, próximo do cooler, lado esquerdo. No caso do Slim, próximo do cooler, no lado direito, tá? Porque eu falo muito nessa parte de construção, e aí é importante que vocês atentam, que na própria carcaça aqui, nós temos uma qualidade inferior... Não digo qualidade inferior de material, mas uma carcaça mais fina. Não sei se a Sony entende. Como o console é menorzinho, os componentes são menores, não precisa de uma carcaça robusta para segurar todo o hardware do console. Então nós temos também diminuição de custo nisso aí. Então o PlayStation 5 Slim, ele é, nada mais, nada menos, que uma diminuição, projeto de diminuição de custo. Revisão de hardware que acontece muito nas empresas. E no caso do, como você sabe, o Slim, nós podemos tirar aqui o nosso drive de disco. Como vocês podem ver a conexão ali, é isso que vai fazer a conexão entre o drive e o console. Ele tem uma conexão ali própria, onde você vai encaixar ali, através de dois triângulos que a gente tem ali. A gente encaixa, aperta e ele fica preso ali. O que a galera reclamou muito é que, no caso da galera que comprou o FAT digital, eles poderiam fazer esse mesmo esquema, esse mesmo projeto de você comprar ou não o disco, caso você queira. Mas é evidente que a Sony não vai fazer isso, né? Porque aí a Sony perder dinheiro. A ideia da Sony é fazer um novo console, onde faça com que você desista do que você já tem, para comprar um novo console com novas tecnologias. Como vocês sabem, a partir de agora, o Play 5 Slim, ele fica no lugar do Play 5 FAT. E o Play 5 FAT, consequentemente, não vai ser fabricado mais. O que vai tomar o mercado a partir de agora vai ser o Play 5 Slim. Com relação a conexões, nós tivemos uma mudança significativa aqui. Como vocês vão perceber, nós temos a conexão de força aqui na parte de baixo, mas a maior diferença é com relação ao HDMI. No caso do FAT, o HDMI foi lá para cima. Isso é muito importante. Por quê? Na parte de baixo, se consiste o maior fluxo de ar. É aqui onde o Play 5 exalta, ele exalta, não. Ele tira muito o ar quente e sai por essa parte, né? O exaustor praticamente fica mais posicionado ali. Então, você jogando o HDMI lá para cima, você não danifica o seu cabo. Nós tivemos diferença também aqui no USB. Os dois USB-A foram lá para cima, né? Acima da LAN e no caso do Play 5 FAT era abaixo da LAN. Na parte frontal, nós temos mudança também. Temos duas conexões USB-C no caso do Slim. No caso do FAT, nós temos uma conexão USB-A e USB-C. E no caso do Slim, ele manda um cabo USB-C com duas portas. No caso do FAT, era um cabo USB-A e USB-C, tá? A maior diferença que eu gostei demais também é com relação ao botão de Power e o botão de ejetar o console. No caso do FAT, nós temos praticamente um embaixo do outro, o de ejetar e o de Power. No caso do Slim, o de ejetar fica na bandeja realmente do disco, tá? Isso me ajudou muito porque eu confundo demais. Toda vez que eu quero ligar o console, eu ejeto. Toda vez que eu quero ejetar, eu desligo o console. Então, essas pequenas mudanças, eu acho que foram frontalmente aqui. Eu acho que foi uma evolução, né? Mas vocês percebem que são evoluções simbólicas, né? Nós não temos nada que eles já não poderiam ter feito no FAT, na data de lançamento do FAT. Agora, com relação à carcaça interna, como vocês podem ver, nós temos aqui o Black Piano que vai arranhar demais, ter muita marca de dedo também. E aqui nós temos uma diferença, aqui nós temos uma sobreposição, ela é convexa, ela é pra dentro, né? Como se fosse uma lombada pra baixo, né? Não sei se tem muita diferença ou não, mas eu achei que ficou um pouco mais bonito. Mas o problema realmente é esse Black Piano da carcaça. E a gente percebe bem, você vai ver aqui no caso do FAT, que é reto. Mas aqui, se você perceber, nós temos uma grelha, né? Que faz com que o ar saia com mais facilidade. Então, assim, reduziu mais custo com relação a essa construção. E por que eu pego muito nessa redução de custo? O Play 5 Slim, ele é um projeto de redução de custo de construção. Não tem problema fazer isso. O problema é quando o console PlayStation 5 Slim, ele vem no mesmo preço, ou até mais caro, que o Play 5 FAT. Por isso que a gente fica um pouco indignado com relação a isso, né? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho aqui. A gente sempre vai trazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de comparativo pra vocês aí. Valeu, até a próxima e falou! Tchau, tchau!